Eu não, eu não estou aqui. Falta uma pessoa, ninguém vem. Não há uma única pessoa. Eu já entrei ao brigar. Não sei mais não pode. Ai não? Então olha, vamos 14 e depois logo vemos. Se entrar mais alguém. Bora. Deixa-me pôr isto em... Vai jogar 10. Ah pá, deixei o homem. O homem está a trabalhar. Deixei o homem trabalhar. Oh Deyser, depois tenho de perguntar aí uma coisa. Não há de ser para esta semana, mas para a outra. Estrutural. Eu daqui a nada base. Pronto. Como é que vocês estão de aulas? Está a correr bem? Não está a correr bem? Como é que está a ser este ano? Está a ser estranho? Está a ser bacana? Está a ser... Como é que é? Por acaso estou curioso porque nunca mais falaram disso. E gostaria de saber como é que está a ser as aulas, tipo agora, no pós-pandemia, supostamente. Tipo, vocês estão... Há muitos amigos, vocês estão com Covid ou... Nem por isso. Um gajo já trabalha. Sim, mas eu estou a dizer a malta que está nas aulas. Mesmo a malta da faculdade, eu não sei o quê. Os que já trabalham, calem-se. Já vos pergunto como é que está a ser o trabalho. Dissertação. Estou a falar tudo, mano. Aulas todas. Ah mano, foda-se outra vez o Chi, não mataram-me. O que? Ok, pronto. O Chi matou o Chi. Espera lá. O Chi matou o Chi? Eu acabei de passar por um gajo, agora estou indeciso. Se era o Rato ou se era o Nick... É para ser com o Chi... O Azor, com quem é que subiste com o Chi falso? Com o Chi falso? Ok. Então, pronto, porque basicamente o que aconteceu foi o seguinte. Eu sou cientista, ok? Eu fui votar a fazer o scan e quando estava a fazer o scan veio o Tutank e os Sabregas. E então estavam os dois à espera. Enquanto eles estavam a fazer, eu estava sempre a ver as vitals. Entretanto entrou o Chi, lá dentro da Mad Bay. E eu quando vi a morte do Fire pensei... Bem, vou dar o botão porque quero saber quem estava perto do Fire. Quando começo a subir passa então um escuro. Não sei se era o King, o Nick ou o Rato. E basicamente dou o botão e vocês estão a dizer que o Chi matou o Chi. Por isso então o Chi... Mas o... Era o importador, era isso? Eu até estava... Eu estava com o King. E o... Pronto, o Chi estava em cima. Eu vim para baixo no Y. E depois apanhei até o Chi falso. E eu reparei que havia dois Chis. Então comecei a seguir um dos Chis. E foi dar ao outro Chi. E pronto, o King não foi nestaquilo. Nem o Sun também não parece que seja. E pronto, é tudo o que eu tenho. Eu, o Azor e o Xabregas Noções fizemos três secantes. Por isso... O Phyllis também estava lá em cima. Eu também estava lá em cima. Estava lá em baixo com um gajo. Não me lembro quem aqui era, mas... Mas quando vocês dizem lá em cima é onde? Para a admin. Estas de mudar o tema da stream. Então, porquê? Porque digamos que... Pai, eu estou no ultimate licenciatura e para já estão normais. Porém algum desperto vai ser... Eu pensei que no Thiago 47 acho que estava com ele. Pois pá, não sei. É que tu era já também. Eu estava no Y. Foi aí as complicações. Eu vi a morte acontecer e depois eu até espero... Eu não queria que dessem report porque eu estava à espera que ele voltasse a transformar. Digamos que o... Quem matou foi um bocado na boa fazer matar o Chi. Porque... Digamos que está logo a shiver-se todo. Mas pronto. Neste caso, então ficamos a pensar no Filos e no Estrutural, é isso? Eu? Então. Então, pá, vocês têm de dizer onde é que vocês estão. Tipo, moçou no Adivinho. Acabamos a... Estava com o... Filos estava com o Sun. No meu trabalho há casas com fartura. Ok, vamos ficar de olhos no Sun, então. Mas não está-te em um lado. Estava com eles. Com eles quem? Com os impressores? Não, com o JTP, com o Filos, com o King. É, não estou a aziar. Mas por acaso irrita-me um bocado que seja o primeiro a morrer e ainda por cima sempre da mesma maneira. Que isto é um gajo que tipo calha no shapeshifter e ele decide a brincar... A jogar como eu para me matar a mim. Na primeira ronda. Que é uma cena que nem sequer faz sentido, bro. Mais valia tentarem-me acusar assim. Isto é só para tentar entregar a sinha na stream. Pó, e é um bocado irritante. Não, mas vou mentir. Claro que é, mas pera. Pó, ali quem está a esquecer este mapa fazem-se o Bada rápido. CPCJ. Mano, ou o bofalia não chega a esse ponto, não é? A cena da máquina das bebidas, tens que tirar a bebida que te calha. É fácil, mano. É uma ta subada easy. Já estava mesmo a ver quem ia me fazer isto. Basicamente... Eu estava a fazer o... No O2 estava a fazer o cena das folhinhas. A luz foi down. Salvaste o gajo. Quando entrei, a pessoa que eu vejo entrar é o estrutural. E pronto, depois aparece o botão. Por isso não sei se estava mais alguém lá dentro. Olha aí, eu fui. Eu fui. Acho que a fila está muito dentro das luzes. Dentro das luzes? Quem é que estava dentro das luzes? Eu estava nas luzes também. O que é que achas da praça psicológica? Estuve mais. Eu estava a subir contigo. É o meu resumo. Estrutural, o fill is it down. Sem sentido. Onde é que estava o corpo? O corpo estava dentro da elétrica. Ou seja, basicamente, eu a luz foi down. Vejo o estrutural entrar. E eu parei nas mesas. Porque obviamente, se ele ia fazer as luzes, eu não precisava de estar aí para cima dele. Parei lá nas mesas. E apareceu o botão de report. Por isso é que eu fiquei pensando. Foi muito rápido. Porque eu passei o fogona há bocado meu. Mesmo agora, para ir a 3 ou 4 segundos. Eu estava a descer o Y para os cómics. Todas as praças são estúpidas, meu. Não importa. Menos a bem feita. Por isso... Você não é. Exatamente. Eu preciso saber a quantas pessoas estão a fazer as luzes. Para a inclusão. Agora, eu... De resto, esse tipo de braço... E apareceu o botão. Por isso, para mim não. Ou foi que eu estava a fazer as luzes. Ou então foi... Eu não estava a fazer as luzes. Eu fui fazer as luzes, mano. Eu fui fazer as luzes. Eu salientámos ao mesmo tempo na elétrica. Eu e o Sam. Quando as luzes foram abaixo. Eu fui a boa da gente lá e não fui lá para as luzes. Fiquei um bocadinho de lado. Já estava a esperar que eu vou fazer isto. Já está. Depois vi o corpo dele. E tu o reportaste. Mas não vi que é... Eu acho que foi um estrutural. Seriamente. Parece um bom. Eu fui fazer as luzes. Não sei, mano. Que destaca. Agora é fredido de ver. Pronto. Isso é bom, Zé. Isso é fixe. O Sam. Tu ficaste mais afastado? Um bocadinho. Tipo. De forma a ver o corpo. Mas também que... Se ele tivesse muito bastante alta de ver. Não, eu não fui. Mas não fui fazer as luzes. Não sei qual é que é esse. Eu nem sei o que é. Caralho. É uma próspa psicológica. Estou um bocado confuso. Até como vocês dizem. Sun. Tu consegues entrar nas ventos? Não, não, não. Eu não sou cientista. Nem engenheiro. Só sou normal. Ou seja. Neste caso. Só estamos quatro pessoas lá dentro. Que é o Sabregas. O Sam. Eu? O Sam. O Sam e o Estrutor Aldo. O Filas também estava. Tu e o Sabregas. O Filas também estava. 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 Já me tinhas dito isso. Estava. Estava. Já me tinhas dito isso. Ou seja. Não quero. Já tenho isso. Então. Kim. O que é que estavas a dizer. Vou mandar os Torturals. São exatamente os dois. São exatamente os dois. Que eu tinha pensado. Na primeira ronda. É o Filas e o Estrutor Aldo. Eu não sei quem é que... É o Pipa. É o Pipa. Mano. A Prostas das duas roupas. Ou é feita para incluir ou então é estupidez. Pá, vou ter que ser sincero convosco. Olhando para as passados anos, é a única cena que... Aliás, já na altura eu pensava assim. Agora ainda mais. Não vou creme game. Vamos amanhã, malta. Amanhã vamos creme game. Ah, e aviso-vos já que amanhã à noite não deve haver stream. Está bem? Só depois na quarta. Na quarta depois faço para compensar. Pedro, como é que é? Como jogas o Pokémon BAD com o pessoal? No underground? Com o pessoal? Eu não estou a jogar com o pessoal, bro. Estou a jogar sozinho. Na Switch. Normal. Está bem, Morten. Olha, acabou de matar. O gajo que fez isto acabou de matar. Deixa eu ver como é que ele vai. Seria Onik? Pá, agora não sei quem é que matou. Eu encontrei o corpo com o Xebregas. Já, está na admin. Está na admin. É, mãe. Eu vi o King entrar na pente agora. Vou jogar Among Us, Pokémon e foi o King. Ah, foi o King. O King estava agora a fazer rodas em baixo. E o Tiago também lá estava. Eu também estava lá. Em baixo. Por isso? Não sei, Tiago. Não joguei. Não pus as coisas assim. Estava no reator. Estava no reator. Estava no botão. Estava no reator. Imaginem. As ventes estão para todo o lado neste mapa. E eu estava no reator. Mas isso é normal. Isso é normalíssimo. E encontro-me no Y com o Nick. E o Nick vinha da cafeteria. Sozinho. Não sei se é o dever para lá. Tu és de ter morto o corpo na admin. Por isso. Não. Eu fui fazer tasks. E depois tipo ia a coisa. Ia para cima. Fazer tasks. Ia para cima. Eu estou a achar o movimento do Nick muito suspeito. O que é que fizeste esta ronda, Nick? Foi fazer tasks lá em baixo. E depois ia lá para cima. Que tasks? Explica-me. Não sei o nome das tasks. Mas como é que eram? Era aquela das coisinhas. Juntar as coisas. Opa. Juntar as coisas. Ahm. Chauzinho Nick. Fica bem. Ah mano. Você sou bandaburro mano. Eu nunca joguei neste mapa mano. E ai. Quando não saimos as cenas. Juntar as coisinhas. É aquela matasse de juntar as coisinhas. Eu já sei quem é o outro. Acaitado. Oh rip. Vai cagar. O botão é em baixo do tempo. É o Filas não é? Com certeza. Deve ser eles os 3. Olha vai matá-lo. O impostor é o Sun. É? Juntar as coisinhas. Por acaso não parece ser o Sun, meu. Não, não é. Não é o Sun. Também não deve ser o Filas. Será que é o Sun? Estou confuso. Não, não é, não é. Isso não faz sentido. É como aqui em Coimbra. Não poderes ter mais 2 afilhados oficialmente. Bro, eu tive... Quantos afilhados é que eu tive? Eu tive... 14. 14 afilhados. 14 afilhados. Mas tive 10... Aliás, foram todos oficialmente. Porque foram sim embora alguns. Para outros cursos. Portanto, tive 12 afilhadas. E 2 afilhados. Durante o meu curso. Portanto, foi espetacular. O Colégio da Barra. O Colégio da Barra. A Universidade Atlântica. Conheço sim, mas nunca lá fui. Não, não, não. Pá, eu tive... Tinha afilhados de coração. Caraca, aqueles que eram... Não deram para ser afilhados na altura. Porque o limite era 10. E então... Tive outros. Que não eram meus, mas era como se fossem. Mas tive 12 afilhadas. Foi crítico. Foi crítico porque era uma confusão. Tipo, era muita gente. Não era porque era o papi delas. Never stop-se, não é? É um bocado parvo. Tipo, aliás, eu até gostava muito das minhas afilhadas. Muitas delas foram minhas amigas e transformaram-se em minhas amigas eventualmente. Foi fixe. Foi bacana. Eu sempre tive afilhados para ajudar os calores, não foi? Para tipo, para andar a... Quem era o outro? Quem era o atilas? Era o Phyllis? Era o Phyllis. Era o Phyllis. Era o Phyllis. Quem é que te matou o Phyllis? Quem é que te matou o Phyllis? A mim foi o Nick. Xavregas. E a mim? Quem é que te matou a mim? A ti tem o... Foi o Estructural. Não, o Estructural matou-te a ti, Fire. Não foi a mim? Ah, metou-me a mim e depois matou-te a ti. Ah, ok. Mano, Xavregas, tu tens que me agradecer tanto. Tu são o 8. Graças. Obrigado, meu puto. Bora. Falta uma pessoa, acho. Ou seja, eu na primeira ronda disse logo o nome dos três. Foi fantástico. Bora, convidei o Morty. Manda-lhe o código que ele já está aí. Faz um ou dois anos. Eu não acho Morty da game. Foi quando o Phyllis passou por mim no Yves. Não sei. Não, acho... Só tenho autocarro daqui uma hora. Se der para os gols... É pá, Alexandre... Pá, o Morty vem agora. Mas também só vem aos dois. É até a questão do Escudinho. By the way, Estructural. Ah é? Na tua faculdade não podes? Segundo ano. Olha, eu pude. Eu no segundo ano tive três afilhados. No... Como assim? Não percebi. No ano seguinte tive... Eu protegi o Xavregas. Onze. Mas era porque era do terceiro. Mas era porque era do terceiro. Pá, fui eu que matei nas duas. Vou no final, gajo. Eu protegi o Xavregas. A cena é? O que é que aconteceu? Fica em cooldown? Será? O que é que aconteceu? É pá, não consegui daí. Seja straight-up fixa. Ah, foda-se. Eu acho que fiquei 10 segundos de cooldown feio. Não é uns 30 de novo. Ah, ok. Ok. Posições. Estava na admin. Armas. Deve ter dado vento. Estava a fazer o... Estava a fazer o que é o azar? Estavas a fazer o que é o azar? Eu basicamente fui a fazer aquele switch. Estava a dizer que na minha faculdade podia ser a partir do segundo ano. A cena que eu achei estranho. Foi o ano a aparecer ali porque eu não tinha visto. Eu tinha entrado sozinho. Para... Para desculpar a minha nação. Fazer a cena do switch. E depois quando tu vieste eu fiquei naquela... Não é para ser arrugado, mas... Sozinho eu coloquei com alguém. E vieste solitinho. Sozinho. Quem é o melhor impostor deste videojuego? Estava no reator... Estava no reator. Estava no reator. Estava no reator. Estava no reator. Estava no reator a fazer aquela missão dos números por cima. Ah, ok. Eu nunca joguei aqui. Estava com uma ordem aqui. Uma cena. Eu deixei... Sérgio estava na admin, né? Estava lá boa gente. Estava lá os saberegas. Estava lá os sudoral daquilo que eu me lembro. Sim, pai. Eu não estava a conseguir fazer a missão. Aquilo tinha um código quase estranho. Não percebi como é que se fazia aquilo. Ah, tem. Tens que sacar o cartão. Ah, eu fiz isso. Eu fiz isso. Oh Fire, eu já ia... Estava prontinho para dizer que eras tu, mas já sei que tu começas a correr antes do tempo. Porque foda-se, mano. Tipo, eu chego às luzes para pensar. Sou eu o primeiro chego. Já lá está o Fire a fazer aquilo. E eu pensei que este gajo está aqui. Que eu comecei a andar assim que isto começou. Sim, fui eu que fiz as luzes. What the fuck, mano. Ah, mas onde é que estava o corpo? Outra vez? Eu até não estava na admin, acho eu. Na admin. Ok, admin. Xabaregas, estávamos a fazer o quê? Morty, onde é que tu vieses de onde? Ah, mas eu quando sei da admin não estava lá corpo nenhum. Depois fui fazer uma taça lá em cima. Eu não vi lá nada. Fiz parte da comissão, mas fui mais do tribunal de praxe. Ou seja, eu fazia parte da comissão sendo do tribunal de praxe. Era o juiz do tribunal de praxe. Ou seja, foi um dos KBS de lista da comissão. Só para representar o tribunal. Eu perguntei isto porque vi a esta zona da admin. Sim, mas fui para aquelas portas que abrem com o botão. Epá, eu acho que o Files também não é um juiz. E era grande juiz, pá. Eu é misericordioso. E o pessoal que teve aí. Quando as luzes estavam down, nós estávamos pelo corredor. Ou seja, eu só tive tempo de ir lá dentro da descontaminação fazer a cena dos suítes no reator. E foi aí que apareceu o Sun. Por isso, o Files, o tempo de ter foi para subir lá. Não cheguei a ser duxos. Pá, teoricamente... Eu não cheguei a ser duxos. Eu sou um dos cientistas. Pá, não cheguei a ser duxos. Não, eu tive 5 matrículas. Eu era cargo especial porque era juiz. Não cheguei a ser duxos. Não cheguei a ser duxos. Não cheguei a ser duxos. Duxos é a partir das 6 matrículas. Só tive 5 porque andei lá em mestrado. Mas cheguei a ser doutor porque a partir das 4 matrículas na minha faculdade és doutor. Estás a ver? E eu fui doutor até aos 5 matrículas. Pronto, depois a partir daí caguei porque foi as matrículas de mestrado. Depois a partir daí saí. Não fiquei lá mais anos do que era suposto. Eu tenho quase a certeza de quem foi. Ok, eu tenho quase a certeza de quem foi. FIRE. Isto foi FIRE de certeza. Eu fui fazer as combos. Eu fui fazer as combos. Eu fui descer. Ok, eu fui quando fui fazer as combos, mesmo nas combos. Eu fui descer e o corpo estava na média bem. Estou no cartão neste momento. Estás onde? Eu... No cartão. No reator. Ah, no reator. Pois. É isso que eu achei estranho. Isto realmente é um shapeshifter. Ele viu o FIRE no reator. Eu estou na task das pedras e ele está lá. Portanto achei um bocado escrito. O que dê o Tutank no cartão? O Tutank morreu. O Tutank que morreu devia estar a fazer scan. Porque ele estava... Tinha balto de scan. Sim, ele disse que tinha balto de scan. Já explico porquê. Sim, sim. Eu fiz as combos e quando eu entrei nas combos eu até vi o FIRE ir para baixo para a medbay. Depois desci outra vez para a medbay e estava já lá o corpo do Tutank. Portanto, o FIRE verdadeiro ou o FIRE falso matou. Pois mesmo. Não é o FIRE. Eu também acho que... Pá, é assim. Deixem-me só dizer isto. Eu estou do lado do reator. Fui logo para lá. E vi lá o FIRE. A questão é... Das duas uma. Ou era ou errado. Mas duvido. Porque se o corpo apareceu nas comms. Se calhar o FIRE... E ele acabou de dizer que estava no reator. E eu só achei estranho porque o FIRE se virou e disse... Parece-me que ele tinha dito... Estou nas comms agora. E afinal disse que estava no reator. Eu disse que estava assim. Pronto. E ele estava mesmo no reator. E o FIRE a fazer os balões meteorológicos logo na região da rota. Bom. Então olha. Não sei. Eu não vou votar no FIRE porque sinceramente pode ser shapeshift. Quem é que está... Quem faz as comms de cima? Estava lá em cima. O que? As comms de cima. Eu acho que as comms ele faz só num sítio igual. Não. Aqui fazes no office e fazes nas comms. Na zona das lights. Ok. Sim. Ok. Não sei. Pá olha dei skip. Foda-se. Não sei quem é. Mas quem é que está a gente? Posso dizer que o Sun não foi. O Sun veio comigo desde... Eu fui fazer... Fui resolver a luz. Só estava lá um gajo. Sim mano. Aquilo foi abaixo. O que é que foi? Alguém se optou alguma coisa. Estou feliz. Esta ronda correu-me mal mal. Estava a espera que houvesse pouca gente ali nas lights e tal. Não sei. O Morty estava a fazer os astroides. Estava a fazer os astroides. Estava a fazer os astroides. Estava a fazer um outro lugar. Estava a fazer um outro lugar. Ou seja assim. Espera aí. Foi o Morty que tinha... Espera aí. Foi o Morty que tinha entrado logo para fazer os astroides. Foi. 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 Quem que estava na storage da... Aquela beco escuro ao lado da cave da vitória? Eu? Eu estava. De qualquer forma meto um olho no Fire. Sim. Ok. Meto um olho no Shashibo Shifter. Está para aí. LOL. Estou a olhar para ti, Feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entraram vocês todos agora? Eu estava na medbay e subi. Mas vi o JP... Aliás, eu cruzei-me com vocês todos. Eu cruzei-me com o Fire. E ele estava a descer para essa zona. Quem é que estava a descer? O rato, o rato. Não fui porque ia confiar aquela coisa onde spawnamos na primeira ronda. Estava lá... Estava a fazer aquela tescura. Aquelas ventes marotas para a nave. Xabregas, Xabregas. Quando tu viste? Foi quando as luzes foram em baixo. Eu não estava a fazer as luzes. Ok, então eu estava contigo nessa altura. Foi no momento em que estávamos... Estava a moto a fazer as luzes, houve um double kill. Por isso quem estava na eletrica ou na admin? Eu estava lá na eletrica. Exato, estava o Sun e o Azor também naquela zona. Eu fiz agora scan. Fiz scan na medbay e subi. Vi o JP passar por mim e ir para lá para o reator. E fui a admin fazer as últimas taças que se tinha para fazer. Mas espera aí, só uma cena. O JP, quando é que o Fire nos apareceu lá? Foi quando a gente chegou ao... Eu estava a ir para a eletrica. Eu fiz os cabos ao pé do Y, tipo do lado esquerdo. Depois fui subir, o rato passou por mim. Eu fui à eletrica. Sim, eu fui fazer aquela testa manual. Sim, mas a cena é aquilo, pelo que eu entendi, dos Sabreggers, que é o cientista. Eles não viram a outra. Ele disse que a double que aconteceu ao mesmo tempo e que foi na altura das luzes. Ou seja, não foi agora que foi reportado. Então não pode ter sido... Ah, mas espera, foi uma double? Ele disse que foi uma double e que foi quando as luzes foram em baixo. Eu estava a fazer a testa do outro ponto. Se viste a eletrica, as luzes ainda estavam em baixo. Ou seja... Então se viste o rato... Não foi o rato. Exatamente. Ou seja, nós pelo caminho... Eu e o Sabreggers. As duas pessoas morreram ao mesmo tempo? Praticamente ao mesmo tempo. Para o resto... Mas estão as duas no mesmo sítio? Sim. Mas cá vai lá. Ainda não funciona com o corte? Está no reator. Está no reator. Está no reator. O que é do lado esquerdo? Sim, homem. Pronto. Mas o que importa é... Quando as luzes... Três. Quando o destratou das luzes, eu o Sabreggers desci pelo Ibsen e eu fui dar com o JP, com o Fire e estava mais alguém. E quem passou para cima foi o desci. Ou seja, o desci veio do lado esquerdo. É verdade. Eu vim da Mad Bay. Eu não vim do lado esquerdo. Vim da Mad Bay. Não me parece que seja horror. Não me parece. Aliás, eu estava a subir da Mad Bay depois de fazer scan e cruzei-me com o JP quando ele entrou para o reator para ir quando vocês foram reportar. Sim, eu também devia passar. Pronto. Exato. Eu não vim do lado do reator. Vim de baixo. Mas pronto. Temos que ficar suspeitos. Temos que ficar suspeitos. Temos que ficar as Agora é dar aqui um... Ok. Ui ui. Este JP que está com a gente não é o JP. O JP foi para a admin. Calma. Já me fuderam a minha cena. Eu estava com o Azor. Alguém deve ter dado o vento do reator para o lado direito. Agora, eu estava na admin. Vi na admin table a cena a mexer-se. Fui ver a elétrica e não estava lá ninguém. A pessoa deve ter ficado na vento. E depois entretanto fui às logs e pareceu-me, e desculpem se isto estiver errado, mas pareceu-me que o rato só passou o norte e não passou para o outro lado. Eu vi-o a vida do outro lado. O rato estava comigo a fazer a task. Mas em que lado? Em que sentido? Não estava. Era eu que estava lá. Porquê que estava comigo? Era eu, o Tiac e tu? Calma. Quem é que entrou comigo agora na descontaminação? Pronto, já está lá. O Azor. Confusou. Quem mais? Eu tinha entrado antes. Eu estava lá também. Eu estava lá entrando. Pá, eu saí e não vi ninguém. Eu estava completamente sozinho. A cena é... Eu estive com o rato no Y. Sim, sim, sim. Pronto. E depois estava o Xabregas. Na porta forçada. Já agora. Sim. E depois nós fomos para a porta. Ou seja, se não estou em erro, acho que éramos nossos quatro. Era eu, o JP, o rato e o Xabregas. Estamos na porta... Pois isso. Quem está a matar, está a matar boeda lentamente. Porque são três impostores e estão os três vivos e estão a matar boeda devagar. Pronto. Mas nós estávamos estes quatro. Onde é que estava o resto? Quando... Eu estava no reator com o Tiak e com o... Mas espera. Havia dois JPs. Calma. Vamos tirar isto. Havia dois JPs? Eu tenho quase certeza que o JP passar para cima da admin e de repente, como eu estava sempre a checar as vitals, de repente está outra vez um JP em cima da gente. Ok. Então quem é que não está com Valdos? É tipo... É isso que eu estou a dizer. Ou seja, nós estamos os quatro. Exato. O Sr. JP está comigo com o rato e o Xabrega. O Filas estava na carreteria e eu estava lá também. Eu acho que... Eu vi os agora. Exatamente. O Gorn e eles estavam lá. Então o Gorn estava com o Filas. Fui com o Tiak. Restou o Tiak e o segundo. Uma vendidade. Eu passo por vocês todos. Deixa-me só dizer-vos uma coisa. Isto é muito difícil porque se vocês estão a ir pela pessoa que era ao JP, a pessoa pode sair da cena quando quiser. Portanto tipo foda-se. Mano... Onde estava eu não sei onde. Onde estava eu não sei em que. Eu vou dar skip. Eu vou dar skip também. Sei lá quem é. E vocês querem mesmo. E aí foram três ao rato. E aí como que era... Não sou eu pá. Não sou eu. Mano eu achei estranho porque pareceu que ele tinha dado vento. Pronto está lançada a confusão. Foda-se. White. Really? Espera mas... Ah é algo que está mascarado agora. Este jogo é pá é mira. Isto é muito fodido matar aqui. Ei. Ei. Estava a acabar de fazer tese. Onde é que estava? No corpo? Estava no corredor para a cafetaria e eu vi alguém a passar por mim. Ok. Não me lembro. O Tiago está agora comigo dentro da descontaminação e houve pessoas que entraram no reator certo? Porque eu vi-vos a passar no cantinho da sala das comms. Então eu, o Azor e o Torrado por isso não fomos nossos. E a cena... Exatamente. E nós nem sequentámos a... Tudo da comms não nos consegues ver porque nós estamos mesmo do lado esquerdo tudo. Dude. Eu estava nas comms lá a ver as comms e vi no cantinho pessoas a passarem por mim. Sim. Mas é o que eu estou a dizer. Ou seja, não... Mas a nós não foi. Agora neste momento... Tipo... Não. Não foi agora. Não. Não foi agora. Já foi há algum tempo. Foi tipo a meio da ronda. Sim. E agora... Eu vi que tu entraste logo nas comms neste ano. Entrei. Eu fiquei a ver as comms. Eu fui confirmar aquela cena do rato. Eu fui confirmar aquela cena do rato. E realmente o rato para mim na ronda anterior não passou o sensor do sítio onde estava. Ok. Sim. Tu estás muito estranho. Tu estás muito estranho. Tu estás muito estranho. Porquê que eu estou estranho? Diz lá. Não sei. Não sei. Olha. Eu vou dizer o quão estranho eu estou. Eu já acabei a Stasics a ronda passada. Neste momento... Ok. O que é que eu tenho para fazer agora? Ir ver logs. Ir ver a admin table. É a única coisa que eu estou a fazer. Pronto. Não sei como é que ainda não morri. É isso que eu estou a achar a história. Porque eu estou sempre sozinho. Neste momento estava com o Tiac dentro da descontaminação. Deixa-me só perguntar uma coisa. Gona, tu estavas onde exatamente? Estava na... Eu acho que é a admin por baixo da greenhouse à direita. Ok. E não saíste a admin? Não. Já fiz as missões todas também. Hum. O Gona cruzou-se comigo no meio do corredor. Ou a estrutural. Ou pé das commos também. Sim, sim. O que é que ias fazer? Eu estava a fazer a task, meu. Que task? A task? Estava a fazer a task dos cristais, mano. É, é, é. Mano, olha. Querem saber quem é que eu acho que é? Isto é rato, gona e estrutural. Avosto convosco. Avosto convosco o gulhão que são estes três gatos. Mas vamos... Olha, eu vou votar rato agora. Vou votar rato agora e vamos ver. Não, não, não. Vai ficar despolhoado. Não, não, não. Vai ficar despolhoado. Isso são estes três gatos. Vai dar impact. Vai dar impact. Não. Isso não tem nada a ver, pá. Vai ficar despolhoado. Isso vai dar impact. Eu não acho que eu estou sócio do rato e do estrutural, mas não sei o que é que aconteceu. Eu vou seguir o tchim. Ah, não era estrutural. Ih, putzinho. Oh, meu Deus. Eu vou seguir o tchim, mano. Eu vou seguir o tchim. Mano, isto é rato, isto é rato, gona e estrutural. E eles te acham que estão-me a querer mandar embora. E eu? Na cena é que continuamos sem saber onde é que o Tiago anda. Eu vou continuar sempre a votar nele. O Tiago estava comigo na descontaminação, homem. Acabei de dizer, putz, no início da ronda. Oh, Azor, tu realmente, putz, de vez em quando... Estou a dizer à meia hora que o gajo está comigo. E este gajo... Ficamos sem saber onde é que ele estava. Pelo menos o Sun morreu. Let's go. Isto é triple. Isto é triple. É triple. É triple. Vai, ande-me cá. Onde é que ele vai? Não posso matar este gajo. Estes gajos já me viram. Estes gajos já me viram. Estamos a ficar sem tusks. Mano, o Gona acabou de vir de cima e está aqui um corpo. Alô? O Azor e o JP estavam comigo neste carro. Eu também estava com o Azor. Estava com o Fire, vai. Fogo. Eu vou continuar a bater na mesma tecla. Isto é o Gona ao estrutural e o Rato. Mas pronto, vamos continuar a bater na mesma tecla. Vamos continuar a bater na mesma cena. Olha... Falta que teve as rodas anteriores, Filho. Tive mais que a oportunidade para vos matarem. Está bem, mas não houve kills nas rondas anteriores, amor. Eu basei do pé do Xabregas e o Fire deu autoacerto. É assim, temos que decidir em quem é que vamos votar. Porque na ronda anterior isto é uma javardice descomunal. Ninguém vota em ninguém. É assim, eu cheguei um bocado antes. Eu só cheguei quando vi o Xabregas morto. Acho que foi o Xabregas, não foi? Vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes. Isto é um 50-50 entre Gona e Fire. Olha, aposto que o outro colhão é um 50-50. Aposto que o outro colhão do Chi, que o Fire e o Chi são impostores. Claro. Olha, eu Fire não sei, mas eu aposto um colhão e como não sou... Já vou ter no Gona, pronto. Se o homem ouviu... A defender o quê? O Fire? Não, se calhar até pode ser o Cheat. Eu acusei o Fire desde o início da ronda, puto. Desde o início do jogo. Meu Deus, o trono disse que o Gona não põe a mim. Isto é bem da estranho. Não o matou no Fire, mas o tipo... E voltou para... Estes gasteis, mas não o pode ser. Isto é votar à toa, mei. Isto é votar à toa. Isto é votar à toa, porque eles... Até agora ainda não disseram uma única vez que era o Fire. Agora votaram nele. Puto, what the fuck? E isto está quase a acabar, foda-se. Vou ter que matar em massa, senão... Temos que começar a matar mais. Pronto, vou ter que começar a jogar a desimpostor, senão... Estou fodido. Bora, mata o gajo. Mata o gajo, Tiago. Bora, let's go. Mata, mata, mata. Vai, vai, vai. Foda o gajo. Bora, vamos embora. Como é que estes gajos é mão branco? Foda-se, calha. Não simplesmente... Olha, esta aqui então... Repare aí, nós estamos quatro juntos e há uma kill. Oh, Tiago. Oh Tiago, o que é que queres dizer sobre isso? Que eu estava nos cristais. Ou vais ser tu, ou vais ser o Chi, por isso... Mano, eu estou neste momento na admin table, portanto não sei como é que posso ser eu, mas ok. Não, não é isso, oh Tiago. Repare, se estamos quatro juntos... Sim, sim. Ah, sim. É o que eu estou a dizer. Mas quem é que lá estava? Era o Tiago? Eu estava lá sozinho nos cristais. Não, tipo... O que eu estou a dizer é... Se eu, o JP, o Filas e o Gona estávamos juntos... E eu também, eu também. Mas vocês estiveram juntos desde o início da Ronda? Ah, também estava. Sim, estávamos sempre a andar... Quando houve as luzes, a gente juntou-se lá e estávamos todos a ir até para as coms e tudo mais. Ou seja, estávamos todos juntos. Espera, espera lá. Tu dizes... Calma, não, não, não. Estás a fazer mal as contas. Estás a fazer mal as contas. Estás a fazer mal as contas porque tu dizes-me que estão quatro juntos. JP, Filas, o Azor e o Gona. Onde é que está o rato no meio dessa equação? O rato estava lá e outros... Estava com elas com o... Estávamos todos. É o que estou a dizer. Então é o Tiago. O Tiago estava no reator e matou. Estamos todos. Há uma fila. Calma. Ou seja... O Azor... Vocês não estavam... Deixa-me só dizer-te uma coisa. Vocês entraram... É a única que estou a tentar fazer. Entraram... Calma, calma, calma. Deixa-me só perguntar uma coisa. Entraram-os todos juntos dentro do reator? Não, reator. Não estávamos nas comms. Então... Mas... Estavam nas comms? Todos juntos? Repara, a luz foi down, certo? Onde é que estava o corpo? Não estava no reator? O Tiago não disse que estava no reator? Ti, deixa eu explicar. Sim. Quando as luzes foram down, nós fomos fazer as luzes. Sim. E desde aí que estávamos sempre todos juntos. Sim. Deschemos pelo Y até às comms e tudo mais. Estávamos todos entre o reator e as comms. Estavam lá todos juntos. Sim. Existiu a morte. O Tiago reporta. Só sobram duas pessoas. Eu e ele. Ou seja... Ou o Tiago diz que é ele. Ou o Tiago diz que és tu. É isso. Mas calma. O rato não esteve sempre connosco. Estava lá. Ele esteve lá connosco. Ele esteve lá connosco. Teve. Mas não esteve sempre. Não há uma única hipótese de ele ter dado sempre. Não há hipótese. Não há hipótese. Oh Mano. Oh Mano. Oh Mano. Oh Mano. Estavam duas pessoas. Eu estava na admin table. E estavam duas pessoas na zona do reator. Ok? Duas pessoas na zona do reator. Uma delas. Calma. Mas quem... Oh Azor. Quem é que faltava connosco? Estávamos quatro. Então faltava o rato. Não. Não. A cena é que eu subi sozinho. Eu vou manter a cena. Pode ser. Eu não sei. Eu não sei. Pode ser o Tiago ou pode ser o rato. Eu não sei. Não. Eu nem votei. O pessoal também não vote. Não sei se era o Tiago. Mas pronto. Devia ter dado skip mano. Não devia ter votado. Eu tenho sequer votado. Quem é que eu votei? Eu não votei. O Tiago votou sequer. Ele devia ter votado mano. Pronto. Eu agora fodi-me. Agora fodi-me. Agora não tenho hipótese sequer. Ganhar este jogo. É impossível. Eles agora vão andar sempre juntos. Está toda a gente aqui. Claro. Agora como é que eu vou fazer isto. Nem reator consigo. Está a fudir isto. Vai acabar por tasks. Não. Assim é fudido. E eles andam todos juntos bro. Isto assim é impossível para um gajo fazer um jogo de impostor. Oh das duas. Isto é o problema de empatar os jogos até esta altura mano. É que depois eles andam todos juntos e é impossível um gajo matar. Não dá. Sem suspeitas é impossível o matar. Eu não consigo fazer aqueles aqui. Não consigo. Não consigo fazer aquilo. Eles vêm mano. Se eu matar agora eles vêm. É impossível. Das duas uma. Ou mato para acusar alguém. Ou então estou fudido. Eu tenho que dar lights agora. Tenho que dar lights agora e mato o ultimo deles. Já está lá um gajo nas lights. Somehow um gajo sabia que iam sabotar lights bro. Estão a ver. É isto que eu digo. Fila já lá está parado. Nas luzes. É impossível. Este jogo está impossível de ganhar. É impossível fazer alguma coisa aqui. Pô. Só fantasmas. Façam alguma cena. Com caraças. É que aí já. Estão vamos andar. Sim sr filas. Boa. Boa kill. Foi bom essa. Muito inteligente mano. Foi bom puto. Bem jogado. É pá. É pá. Foi bom. Foi bom aquilo. Não vale a pena. Já sabem quem putar pá. Já sabem quem putar. Sim sr. Eu acho que é o filas. Eu acho que é o filas. É um tx. O rato cozou-se agora mesmo comigo e viu-me a descer. Eu tinha-se cada vez, cara, não sei quem é que estava com orgulho nisto, mas eu estava convocando. Exatamente, foi bom. Este gajo... Mano, se eu vou de vela com isto, mano... Por amor de Deus... Não, não, não... Mano, eu cruzei-me agora mesmo com o rato... Ou isso é o que eu vou dizer. Cruzei-me agora mesmo com o rato e o rato viu-me a descer e eu reportei logo assim. Eu não tinha tempo para matar esta pessoa. Pois, não tiveste não. Acho que o Chih está a dizer a verdade, acho eu. What the fuck, mano. Tipo, obrigado. O Philus era o único que estava separado, acho eu, agora. Mas o que é que aconteceu? Somehow o Asnor vai votar em mim, querem ver? Mano, acabaram de sabotar oxigênio, certo? Fomos todos ao oxigênio de cima. Entretanto, eu percebi que estavam lá não sei quantas pessoas e fui ao de baixo. Cruzei-me com o rato a meio do Y e ele viu-me agora mesmo a descer. O corpo estava nas comes, tipo, à frente das comes e o Philus estava, tipo, dois centímetros ao lado do corpo e eu cheguei lá e reportei. Pá, é impossível ter feito este a kill. É impossível ter feito este a kill. É impossível ter feito este a kill. Mas fui eu que dei report. Agora, vamos... É pá, ao Philus, a tua defesa foi... Então... Ele deve ter reportado... Pá, mano, sei lá. Ok. Ai, mau. Pronto. Pronto. Esses ficam aqui. E... Quem é que vem ao A2 de baixo? É, vai ser impossível. Vai ser impossível fazer isto. Eles vão arranjar a maneira de matar o gajo. Eles vão lá reportar. Vão reportar. Por que? Foi bom, pá. Foi uma boa tentativa. Foi uma boa tentativa. Mas vocês esquecem que estão a jogar contra mim! Esquecem que estão a jogar contra mim, seus burros! A cena é... Oh, oh... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh! Eu estou não a passar com isto, não. Eu disse no início de R&B. Um flip e o rato... Eu não sei como é que o Jin ainda deu para ser isto, mas pronto. O Tchit tinha dito que tinha dado report. O flip e o rato têm se cano os 10. E o rato vai-me acusar o seu! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu fiquei a ver o Gona a fazer o... Eu não acredito! Se aquilo não podes dar botão, o Gona foi fazer o de cima. E eu fui a seguir o Gona para ver o que ele fazia. O rato estava parado no botão à espera para dar! Exatamente! Podem mandar o código da sala. É que eu saí de sem querer isto. Eu disse no início da primeira ronda que os gajos fizeram os dois secar na minha frente. E o rato vai acusar o outro. Já ninguém se lembrava! Eu esqueci disso. Eu por acaso não me lembrava. O rato morreu e começou a ver as coisas no chato dos mortos a acusar. Eu não sei como é que eu estive a acusar o rato o jogo todo e ele ainda me deu valtos no final. E o rato não se defendeu a dizer que tinha scan. O rato não disse nada. E depois minha filha vai acusar o outro. Que fez scan com ele. Eu esqueci disso. Se me tivesse lembradíssimo tinha culpa. Vamos mais um. Quem é que vem agora? O que tem PJ achou? Então puxa e dê-lhe o código. Olha que eu não sei se vou sair a meio deste jogo. Olha que eu não sei se vou sair a meio deste jogo. Pá olha se morrer chais. Tá bem. Exato. Aparecia o bueco. Agora vou matar em primeiro. Vais morrer em primeiro. Vais morrer em primeiro. Não espera. O morte é da ganha. Nem penso. Não matem. Nem penso então. O fire vai logo atrás de vocês. Exatamente. Ou vai morrer em primeiro também. Não é? Pronto. Só também pode acontecer. Vai ser furinho. Pessoal vou matá-lo a goçar. Qual é o que? Eu nem vou falar não. Quem é que quer o código? Quem é que quer o código? A Jota. Qual código? Peraí então. Já agora. Se o Sanofagand não morrer nas duas primeiras zonas é ele. É ele. É ele. Que cara assim. Ainda agora ficou-se até ao fim. Mas isso é porque a gente fomos brandes contigo. Ei a gente. Não é preciso que não dá-me 5 mil a senha. Estou aqui. Bora bora. O preço certo desta montra é? Ah. Desculpa. Qual? O preço desta montra? Como é que é Richie? Exatamente o Azor está a dizer a verdade. Esse lobby está fulmo. Falta o Fernando Mendes. Lá vou eu sair crew bait outra vez. Agora estou fudido. Olha. Lindo. Aia por favor não me matem já meu. Forfuck suck. Lá vem o fire. Se me matam agora vou ficar tronzeado. Fire. Eu já sabia. Eu já sabia. Você está ao vento. É isso que eu ia perguntar. Quem é que foi para a vento? Foi o TG. Foi o TG. Foi o TG. Eu sou engenheiro. Eu ia dizer assim. Fire. Desta vez não me consegues ganhar a chegar às luzes. Porque eu dei ventos até lá. Mas eu estou lá agora. Por isso eu consegui ganhar. Ok. Ok. Este corpo estava mesmo à nossa veira o Azor. Sim sim. Eu não consegui ver porque. Mas deu para ver o botão de report. Sim sim. Quando a gente saiu. Mas já o que estava a dizer é que lá está. Não havia saído. Porque como nós ainda estávamos lá dentro. É pá. Aquilo era só pessoas a passar num. Que grande sorte. Mas eu também vi o botão de report. A morte havia sido perto de dois combos. É pá. Em minha salvação. As cenas que estão reclamadas. É a luz de. Aquilo são seis. Se não me engano. Estão as duas de ladeira. De cem a última. E está uma de lado esquerdo. É pá. Está calado. Esse aí não quer dizer nada. Se eu gostei. Lá fora aí. Vamos ver o que tem que fazer. Como tiver aqui. Oh Fire. Atenção. Eu tenho a task dos cometas. Atenção. Foda-se. Está aqui uma pessoa morrendo frio do Genja. Tentar-vos ajudar com as luzes. A minha salvação. A minha salvação. A minha salvação. Uma questão para o PJ. Diz. O PJ as luzes foram abaixo. E voltei para trás. E voltei para trás. Porque eu já sabia que alguém iria morrer. Porque eu vi os saberegas. Os saberegas parou atrás de mim. E continua a andar. E as luzes foram abaixo. E pensava que era o gajo. Ok. Ok. Alguma vez. Ah mano. E votam em mim malta. Eu sou engenheiro. Isto é calhete chi por acaso. Mas sou engenheiro caralho. Fui eu que fui aí das ventas até lá acima. Porra. E eu cheguei primeiro que o chi. Isso é o que vamos ver. É pá fácil. Eu dou o vento à vossa frente. Que não seja por isso. E mata-se. Agora esqueço-me que posso usar as ventas a miobel ao prazer. Eu acho que acabei de fugir do estrutural. Não. Ei não. Estou fodido. Eu vi um gajo a ventar. Eu ando a ventar de um lado para o outro. Eu já posso fazer uma conta das minhas perguntas? Deixem-me só dizer que esta merda de ser engenheiro é brutal. Porque eu já fiz as minhas taças quase todas. Porque eu ando a vento de um lado para o outro a fazer as taças. Eu não sei muito o que eu fiz. Mas. Olha peraí. 30 segundos. Oh chi. Tu fizeste a vento. Um cooldown na vento? Tu fizeste vento certo? Sim. Fiz download nas cenas e no evento para o reator. E fiz o reator do lado direito. Ok. Posso ser eu agora a falar? Podes. Quanta gente daqui é que tem o cartão? Eu tenho o cartão. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. É o outro. Não é do cartão é o outro. Pera. Do cartão e depois o código. Sim. Então eu fizesse. Eu fizesse. Sabes que isso não acontece e que se não tiver toda a gente ninguém tem certo? Não. Então. Vais lá. Cregas no cartão. Aquele mostrou o código. E depois o código. Ah. Não é? E sendo que tu e o Sun que também teve a fazer. Não disse nada. Eu disse. Ah. Que vocês acharam que são impressores visto? Rumba. Dois já foram. Oh não. Mas como assim? Eu não. Eu não verifiquei se tem. Atenção. É o Sun. Há command test. Certo? Toda a gente tem. Sim. Se é common. Toda a gente tem. Ninguém tem cartão. Não sei vocês os dois. E isto é o command test. Não acham isso uma beca estranha? Mas sei lá. Ah o que? Se é eu. Queres ver? Não sei. Olha. Eu acho que é o Fire. É também. Acho que... É o que está a dizer isto? O Morty está a dizer que é o Fire. Eu cruzei-me com o Fire, acho. Não ganava o Morty. O Morty foi fazer o cartão e depois foi fazer o Reactor. Estive lá à vossa espera. Do Chi. À espera do Chi. Eu fiz o Reactor do lado direito. É quem? Quem já agora? O Fire avisou-se. Só não morrer da inicio é ele. Olha o Morty. Ele. 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 Eu sei do tanque Eu sei mas não me preocupes Sou eu Isto é bem engraçado Dá para pegar a ganda de cagaço das pessoas com isto Tenho a executiva É a maior parte do jogo Estava na cafetaria Desci para Onde tens Os cometas para fazer E estava lá o corpo dele Homem porquê estão quatro gajos A coisa aí Olha o Azor Eu também estava a ficar para a maior parte da ronda Homem porquê estão quatro gajos a vigiar o Azor Que creepy Estava lá o JP Estava lá a estruturar Estava lá Eu era mais o outro Estava lá Tipo o Sunny Eu era prestado Um atasque Embaixo da cafetaria Com alguém Então eram quatro pessoas que estavam lá E estava nada Então repara Se o corpo estava lá na parte de baixo Disseram que estavam creepies a olhar para mim Quem é que estava lá? Há uma atasca dos meteores Há uma atasca à direita dos meteores Sim Quem é que estava a fazer essa atasca comigo? Eu estava lá agora Perguntei ao Nick se ele foi regar as plantas É que ele foi buscar a liga na sala de bichos Pois é O corpo está onde? O corpo está na cafetaria Oh Nick! Na parte de baixo da cafetaria Foste regar as plantas? Foi Eu estava lá na mesa Eu estava na mesa Quantas plantas é que são Nick? Quatro Sim se é Mas digam lá Disseram que havia um quarto de pessoas a vigiar O quarto estava onde? Estava na cafetaria certo? Na parte de baixo Sim Na ponta Ou é Até a que rato não eram? Qual foi? O estudo de rato? Isto é o estrutural. Isto é o estrutural. Não sou nada eu, então. Mas quem era a quarta pessoa? Eu não vi, vem. É que assim não ajuda nada. Se houver um quarto de pessoas, minha volta. Porquê é que votou em mim? E a sério? Eu? Eu não sei se era o estrutural. Este pessoal, tipo, eu digo uma cena e eles votam todos nele. Mas por acaso eu acho mesmo que era o estrutural. Mas foda-se, não é para votarem à toa sem nexo. Eu não percebo, mano. Quando eu digo para votarem num gajo, votam todos. Quando eu sou impostor, votam todos em mim à toa. Eu não estou a conseguir perceber o raciocínio aqui por trás desta questão. E assim? O que é isso? Foderam as ventos Por que é que eu acho que foi alguém? Isto é o Azor Hoje usou o poder É o Azor O Azor, tu estavas comendo o reator e depois apareces-me lá na cena no inicio? Não sei, não acho que me passou duas vezes por mim Não, eu fui ao seguido Tipo, eu passei por ti e pelo Nick Nós fomos pelo corredor Pode ser um ship shifter Não, 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 não O que eu estava a dizer é certo Tipo, basicamente Quando estávamos no reator Foi o Tutank e o Phyllis foram para a desconteminação, não é? Prontos E depois, basicamente Eu fui para a esquerda Para ver o que estava lá a passar E o Tutank também tinha ido E até o Nick passou por nós pelo corredor Mas eu não devia vires comigo Por isso é que eu estou a dizer Não, eu O que eu estou a dizer Tutank, repara Se nós estávamos dentro do reator Na descontinuação Estávamos lá os três, certo? Sim Depois, eu fui para a esquerda E quando eu chego à esquerda Estás lá tu Ou seja, presumo Tu também estejas feito o corredor ao mesmo tempo Deixem-me só dizer uma coisa Eu acho mesmo que é o PJ E desculpa O quê? Porquê? Porque eu acho que o PJ Me tentou matar e alguém me salvou O Chebregas salvou-te O PJ está sempre a ficar para trás E não está a fazer taça-se nenhum Mas eu estou dentro das vendas a observá-lo Eu fiz taça-se, senhora Eu fiz aquela cena de... Fizeste o quê? O quê? O que que fizeste? Fiz aquela cena do reator Qual? Qual a cena do reator? De fazer por ordem Quebrão, mano E o quê que fizeste mais? E ainda acendi uma cena Que agora tenho de ir ao outro sítio Como aquela cena da eléctrica Qual é a cena? Que é... Que é... Estão vários botões E tem-se de puxar um por acima E passou alguém por mim Que foi o Tiaco O Tiaco passou por mim agora Ouvi o Tiaco no reator Desceu a descontaminação Estava lá o Sun Estava lá o Tiaco Estava a ajudar tu Estava a ajudar também Eu vi o... Eu vi o PJ Olha para o Tiaco Estava a fazer os Cristais O Toazão estava a fazer os Cristais Estava a ajudar tu Eu vi-te desculpar O Alçane, tu passaste de contas a gente por mim Estava a espera do... É todas as coisas... Oi, Adolfo Eu a carreguei o petão Tu viste o A0 a passar por ti naquele corredor de bailes quando fomos para a cena de lançamento? Não, não me lembro. Eu só sei que eu ia para o reator, mas não me lembro quem é que passou por mim. Mas isso é que passou por dois jogos. Estão a dizer, agora perto do final, tu vieste do lado esquerdo e passaste pelo teu tanque e por mim, certo? Este é que há o mais à toa. Este é que há o mais à toa, pá! Eu acho que ele ficou para trás para me matar e alguém me salvou. Vou jogar a seguir. Bro, fiquei surdo. E aí? Olá, Lázor! Olá, Morty! Então, está tudo bem? Cabrões da merda! Caçadas monumentais! Caçadas monumentais! Caçadas monumentais! Eu saio da vente e estão eles os dois a seguir a mim! Hahahaha! Malta! Voltei o Azor! Voltei o Azor e o Morty para fora, por favor, malta! Malta, eu sou engenheiro desde o início do jogo. Toda a gente sabe. É certo e sabido. Eu ando a dar ventos à frente de toda a gente. Toda a gente me vê. Já acabei as tasks. O que sucedeu foi o seguinte. Eu dei logo vento no início do jogo. Fui para a zona do reator. Fiquei à espera aos 30 segundos que o cooldown acabasse. Dei vento do reator para a zona da admin. Fiquei dentro da vento da admin à espera. E vejo o Azor e o Morty a virem os dois para cima da vento e a entrarem dentro da vento. Quem é que o tolente é? Fui eu que reportei o corpo. Eu não sei onde é que estava o corpo. Eu reportei um corpo que me apareceu à toa. Atenção. Neste momento eu não sei onde é que estava o corpo. Putaram em quem? Putaram em quem? Mano, o Azor. Isto é o Azor. Votem o Azor primeiro e depois votem. Eu votei o Azor. Agora o Azor é o Azor. Ok, ok. Boa, boa, boa. E agora a Morty a seguir. Vamos ver que ganhamos o jogo. Ganda Drake, mano. Fá com dois impostores em play. São eles os dois. É ele e o... Deve haver mais um se calhar. Ou então não. Há mais um. Há mais um. Pode não ver. Já mandámos o PJ e o outro gajo estrutural embora. Pá, votem a seguir no gajo. Mano. Drake, obrigado, mano. Obrigado. Ah, isto é oxigênio. O que é que eu vim fazer para aqui? Que é burro. Não é para aqui que eu tinha que vir. Mano, isto foi a maior caçada de sempre. Drake, obrigado pelos dois meses, meu. Thank you, dude. Ok, sangue boa. Ok, estava um corpo no botão. Bora, bora lá. Bora. Mandei já o gajo embora. É o chi, pessoal. É o chi. Oh, Morty. Não vale a pena, bro. Foi a maior caçada que levaste na tua via. Tu e o Azor, mano. Foda-se que sorte. Não foi a maior caçada, não. Mano, Jesus Christ, bro. É que foram caçados de uma maneira... Depois mostro-vos o clipe. Foi a melhor cena. Foi a cena mais épica de sempre. Bora. Adeus, Morty. Porta-te bem. Foi bom. Isto é só ele. O outro gajo já deve ter ido com o caralho. O outro gajo já deve ter ido. Eu e o Sun fizemos agora a coisa em baixo. Eu dei vento. O Sun viu-me ir para a Mad Bay. Dei vento da Mad Bay para a cafetaria. Saí da vento e estava lá o corpo. É. Acabou? Acabou ou não acabou? Foda-se, digam-me que acabou. Acabou, acabou, acabou. Não acabou. Foda-se, ainda falta um. Ok, vamos com calma. Ok. Temos quatro gajos dentro. Ok, o Sun e o outro vêm aí. Esperem lá. Deixem-me esperar por eles. Tenho que esperar por eles antes de continuar. Pá, agora a hipótese deu. Vai, Sun. Boa, Sun. Ok, o Sun está aqui. Onde é que está o Filas? Onde é que está o Filas? O que é que o Filas foi fazer? Ui, 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 ui. Comes. Está um nas comes. Desapareceram. Lights. Foda-se. Espera, espera. Está aqui o Sun. Vou deixar o Sun de fazer. Dois. Estão lá dois. Estão lá dois. É o Filas. Onde é que está o outro? Onde é que está o outro gajo? Launchpad. Mano, isto. Eu vou vendo. Vou vendo. Vou vendo e vou lá ver o que é que ele está a fazer. Ele passou. Southeast. Ele passou. Ah! Joint. Ok. Eu achei que tinha a ver com aquilo que eu tinha dito de um rapper. Não foi? O Filas fez reator comigo agora. E o Sun vem aí. Onde é que está o outro gajo? Oi, 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 oi. Onde é que está o outro gajo? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? E aí, Mano, por favor. Wow! Thank God. Ok. 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 Foda-se. E agora? Ai que um caralho. Foda-se. Ok. Vamos por partes. Sun, o que é que estiveste a fazer? Eu já tinha as mensagens todas as refletas. Estão nem só a andar para o outro. Por que é que não vieste ao reator agora? Estava acho que mesmo a chegar. Filas. E tu estavas a chegar de que lado? De baixo. De baixo de que zona? Da Mad Bay. Filas. Sem que estivesse morto já tinha-te morto lá no A2 em baixo. Por isso é que tu veste a verda estranho. Filas. Olha, para mim é assim. Damos skip e eu posso provar. Não, não, não. 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 Vocês têm que ver isto da minha perspectiva. Eu queria que vocês... Não, não, não. Era muito difícil, era muito difícil eu perceber que era o Sun. Não era, não. Era era. Uma razão. Era, era. Vocês podem não ter essa perceção. Vocês podem não ter essa perceção. Porque vocês estão fora do jogo. Mas eu dentro. O Sun fez comigo o oxigênio. Fez comigo bué da merdas. O Filas chegou agora no final. Podia ser o Sun porque ele ficou para trás. Mas também podia não ter sido o Sun, sei lá. O Sun e o Morto fazem um cartão que ninguém tem. Há alguma dúvida? Não era ele o cara. Eu não sou porque ele tinha feito isso. Vão todos atrás. Eu não fiz... Eu por acaso não sabia que ele tinha feito o cartão que ninguém tinha. Isso não sabia, puto. Não vi isso. Não era eu, mano. Não era eu, mano. Não era eu, mano. Não era eu, mano. Agora a cena é. O Filas atrapalhou-se todo, puto. Começou a dizer. Ah, eu não vou provar que não sou o impostor. Não sei quem pensei. E eu? O Filas esteve comigo e com o impostor. Isto não invalida a caçada com o Azor e o Morto e levaram, bro. Que foi a cena mais épica que eu já vi. Vejam uma cena. Vejam uma cena. O Morto e quando é impostor não se calam. E o Azor e o Sun têm sempre as mesmas táticas. Sempre as mesmas minhas massas. E o Fire tem sempre razão. Sempre que o Sun estás vivo até ao fim é ele. Bom, amigos, foi bom. Eu ainda não perdi. Eu gostava de saber porque é que eu fui votar de fora. É verdade. Foi bom. Eu agora votei o Filas também pela cena dele ter dito vamos dar skip. Porque ninguém dá skip com 3, bro. Foi um bocado foda-se. E eu? O argumento do Morty foi. Eu sei. A forma que está a mecusar é ele. E porquê que o Pain já foi expulso? O Pain já está a fazer as taxas dele e é expulso. Tem cartão? Nós não. Nem sabes qual. É injusto. Com o que então querias matar mais Nerassan? Ah! Sou só o primeiro! Mano, eu vou vos dizer uma coisa. Esta merda deste clipe vai entrar na nova intro. Espero que vocês tenham noção. Olá Lazor! Olá Morty! Então? Está tudo bem? Cabrões da merda! Veja para o Twitter este. Caraca que caçada me mostra mano. Espera não é isto que eu quero. Espera não é isto que está a cena. Está aqui. Que caçada monumental. Também eu não transferi o clipe. Wtf. Agora vou Pokémon. Aia mano. Que caçada monstruadora. Já viste esta associação? Ainda não Mark. Só logo à noite. O melhor estava a gozar comigo. Já é o habitual. Não te preocupes. Abro o stream e apanho um riso maléfico. Um pequeno cabrões de merda. Pá mano. Isto foi lindo. Desculpa lá meu. Isto foi a cena mais mística que eu já fiz no Among Us. Aliás isto hoje foi um muito bom dia de Among Us meu. Tirando agora esta falha no final de ser o Sun e não o Filas. Pá sei lá bro. Eu confiei no Sun porque o Sun andou muito ao pé de mim. Mano eu sabia lá que era o gajo. Aqui era um bocado difícil um gajo perceber. Mas foi muito bom pá. Foi muito bom. Olá. Olá. Olá Morty. Então. Está tudo bem? Não sei. Que bom puto. Que bom clip este mano. Que cena mítica puto. Já vi Arkham todo. Amanhã faça um vídeo a falar sobre isso. Bem. Bora lá. Vamos Pokémon. Bora. Mano. Foda-se pior depois de me matar. Vocês devem se ter sentido. Bué. E vendes-te. Tipo. É que foi mesmo uma caçada monstro vida. Estava aqui a saltar. É que apanhem-os literalmente.